A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que é mais ou menos pra ele O que é isso aí As coisas assim Beleza, mas é isso aí, rapaziada A próxima aula a gente vai estar gravando junto com o rapaziada Valeu, valeu Exercício da próxima aula. Valeu!